O curso técnico em agroindústria do Colégio Politécnico promove no dia 15 de maio, quarta-feira, o mini curso de Queijo Minas Frescal. São oferecidas 15 vagas para toda a comunidade universitária e para a população em geral. O curso tem a duração de 4 horas e é gratuito. As inscrições podem ser feitas no período da tarde pelo telefone 3220-8273. Felipe Laude para a TV Campos.